Olá, eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do CNews, esse é um quadro no canal onde eu trago o resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana aqui no Reino Unido. Se por um acaso você ainda não foi inscrito no canal, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu lançar por aqui. E claro, deixa o seu like porque é muito importante. Agora vamos às notícias. O custo da energia e de impostos municipais podem aumentar centenas de libras no próximo ano para os moradores da Inglaterra. Devido aos gastos gerados com a pandemia, os impostos municipais pagos pelos britânicos, o famoso Council Tax, deve aumentar 5% ao ano pelos próximos 3 anos. E de acordo com o Instituto de Estudos Fiscais, o IFS, para o governo conseguir entregar o seu plano de gastos, o Council Tax precisará aumentar no mínimo 3,6% ao ano para conseguir manter os serviços de acordo com o que eles eram oferecidos antes da pandemia. Para eles, esse aumento justamente se deve ao plano do governo que foi anunciado no mês passado de assistencialismo, onde irá gastar pelo menos 5 bilhões de libras ao ano num período de longo prazo. Além disso, os britânicos também devem se preparar para o aumento de gás, já que mais fornecedores desse serviço devem sair do mercado. Analistas indicam que a energia elétrica deve aumentar cerca de 30% no próximo ano. Inclusive, o preço da energia já subiu cerca de 12% para algumas famílias. Isso porque já foi revisado o valor máximo que pode ser comercializado a energia. E de acordo com especialistas, o próximo aumento deve acontecer em abril de 2022, que será o período onde o próximo valor, o próximo preço máximo de comercialização de energia deve entrar em vigor. E parece que a falta de caminhoneiros está atingindo toda a Europa. E de acordo com a consultoria de inteligência e transporte, a Europa toda precisa de pelo menos 400 mil motoristas de caminhão de grande porte para conseguir atender a sua demanda. Esse estudo mostra que a Polônia precisa de pelo menos 120 mil motoristas e que a Alemanha e a França precisam de pelo menos 40 mil motoristas, cada um deles. Já o Reino Unido está precisando aí de cerca de 100 mil motoristas para conseguir atender toda a sua demanda. Inclusive, em alguns postos de gasolina a gente já consegue ver que o problema de falta de combustível acabou. Finalmente tivemos a tão esperada notícia do Brasil sair da lista vermelha. Então, desde segunda-feira, no dia 11 de outubro de 2021, a Inglaterra abriu as portas a turismo para as pessoas que estejam vindo diretamente do Brasil. Atualmente, existem duas regras diferentes para as pessoas que desejam entrar na Inglaterra. Uma delas leva em consideração aquelas pessoas que foram totalmente vacinadas 14 dias antes delas chegarem aqui. Para essas pessoas, a quarentena não será mais necessária. Elas apenas precisarão agendar e pagar o teste que precisa ser feito no segundo dia após a sua chegada na Inglaterra. E também preencher o formulário de localização de passageiro. Lembrando que passageiros com menos de 18 anos também entrarão nessa regra, mesmo que eles não tenham sido totalmente vacinados. Até o momento, o Reino Unido só está aceitando as vacinas da Oxford, da Pfizer, da Moderna e da Johnson. Para comprovar que a pessoa está completamente vacinada, os passageiros precisarão mostrar um certificado de vacinação. Esse certificado, para as pessoas que foram vacinadas no Brasil, precisa ser emitido em inglês, em francês ou em espanhol. E deve conter as seguintes informações. Nome completo do passageiro, data de nascimento, a marca do fabricante da vacina, a data que foi tomada cada dose dela e também o país onde ela foi aplicada. Agora, se o passageiro brasileiro tomou alguma vacina que não sejam essas que eu listei anteriormente, ele vai se enquadrar nos não vacinados. E aí ele terá que seguir esses passos. Precisa fazer um teste 3 dias antes do embarque para o Reino Unido. Além de agendar e pagar o teste para o segundo dia e para o oitavo dia que ele esteja aqui no Reino Unido. Precisará também preencher o formulário de localização do passageiro e também precisará fazer quarentena de 10 dias. A diferença é que essa quarentena não precisa mais ser obrigatoriamente naquele pacote de hotel, como era na lista vermelha. Agora o passageiro poderá escolher qual local que ele queira fazer a quarentena. Pode ser em casa de família, pode ser em Airbnb, pode até ser em hotel, mas que ele escolher. Lembrando que a lista vermelha continua existindo, mas atualmente somente 7 países fazem parte dela. E aí, gostou dessa notícia? Você já está preparando a sua viagem aqui para a Inglaterra? Já escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber. E nessa última terça-feira, a Rainha Elizabeth II foi vista pela primeira vez utilizando uma bengala em um evento público. Ela compareceu à Abadia de Westminster para poder celebrar o centenário da Royal British Legend, que é uma instituição de caridade das Forças Armadas. A Rainha Elizabeth II, ela já está com 95 anos e ela foi fotografada uma única vez em 2013 usando uma bengala, mas isso foi após uma cirurgia que ela tinha feito. A Rainha foi acompanhada da sua filha, a Princesa Anne, e que foi ela que entregou a bengala para a Rainha, mas parece que ela se locomoveu muito bem até chegar ao seu assento na igreja. O Palácio de Buckingham não quis comentar a entrada da Rainha que foi feita por uma porta diferente, que não é a tradicional que ela costuma entrar. Essa instituição de caridade foi fundada em 1921 e ela foi fundada justamente para poder cuidar dos veteranos da guerra depois que aconteceu a Primeira Guerra Mundial e dos seus familiares. E agora chegou a parte do CNews que eu sei que vocês adoram, que é a previsão do tempo. E aí Simone, como é que vai estar a previsão para essa semana? O que vai estar a previsão do tempo? Nossa, bem que eu gostaria de ver essa aurora boreal. E aí, gostou das notícias que eu trouxe aqui para você? Já escreve aqui embaixo nos comentários que eu gosto de saber. E por um acaso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Se gostou das notícias, não esquece de deixar o seu like porque é importante e compartilhar o sininho com todos os seus amigos e familiares. Que a gente se vê na próxima semana. Tchau!